os aparelhos elétricos eles são muito utilizados no nosso cotidiano por isso é quase impossível da gente pensar ou viver sem a necessidade o que seria de nós sem a geladeira seria de nós sem o pulcão e seria da gente sem micro-ondas sem celular por exemplo o computador mas esses aparelhos eles só vão conseguir funcionar eles só vão conseguir fazer fazer aquilo ao que são construídos se eles estiverem conectados a um circuito elétrico ele vai falar um pouco mais adiante sobre isso dentro de cada aparelho cada peça existe um circuito elétrico esse circuito ele é usado para gerar energia e os geradores de energia transformam qualquer tipo de energia em energia elétrica seja seja ela mecânica seja ela qual for qualquer tipo de energia os geradores eles vão transformar essa energia de energia elétrica os geradores eles são responsáveis por fazê-la fazer energia e manter a energia pode ser de corrente contínua com umas pilhas com umas baterias ou pode ser de corrente alternada como as indústria de energia por exemplo agora sobre o maior gerador no mundo o nome desse gerador é RTA96C esse gerador foi construído no Japão na cidade de Ayo e o sinal ele é o gerador mais mais potente de energia e também é o maior gerador de energia o maior já construído e esse gerador ele abastece essa cidade inteira é uma corrente a qual ela é muito difícil de variar ela se torna contínua porque quanto mais geradores juntos mais energia é capaz de se manter e de se fornecer então por isso esse gerador se tornou o maior gerador já construído e o gerador mais potente também com isso na missão no dia 17 de outubro o cara conseguiu construir o primeiro gerador de energia ele conseguiu induzir energia elétrica através do copo magnético e esse gerador aqui é pequeno mas foi o primeiro gerador já construído faz muito tempo em 1970 por aí eu acho e esse foi o primeiro gerador e depois disso os geradores eles foram evoluídos e evoluídos e evoluídos e evoluídos e evoluídos e evoluídos até os tempos atuais e esse gerador ele hoje faz parte da coleção do museu da cidadania na qual ele foi construída e ele está lá com um exemplo e embaixo tem uma frase né todos podem construir algo é algo assim tipo todos podem construir algo inclusive você é mesmo que isso é isso vamos falar agora vamos falar agora sobre receptores bom os receptores eles são meio que ao contrário dos geradores porque em vez de eles pegarem outro tipo de energia e transformar em energia elétrica eles pegam a energia elétrica e transformam em outro tipo de energia como energia mecânica como energia térmica e assim os receptores é um exemplo de um exemplo de um exemplo de um exemplo de um motor elétrica que transforma energia elétrica em energia mecânica que faz o carro andar que faz o carro ter força e assim eles por sinal são a base dos aparelhos da qual a gente usa industrializar o carro andar que faz o carro andar nucleos cabeluk não sei lá então eu te escreve louco o gerador ele transforma qualquer tipo de energia em energia elétrica e os receptores transformam energia elétrica em qualquer tipo de energia. É isso. Falou! Oi, eu sou o Felipe e eu vou gravar um vídeo de física sobre geradores e receptores. Deixa assim, não pode não. Um, dois, vamos. Eita, não fala não, mas deixa eu lembrar. Oi, eu sou o Felipe e eu vou gravar um vídeo sobre física, sobre geradores, receptores e energia. Bom, primeiramente... Primeiramente... ... 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